E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui uma informação. Até quantos gigas de uma hora eu consigo alocar para VRAM dos Ryzen APU, vamos dizer assim, no caso o Ryzen 3 2200G, na placa-mãe Asus Prime A320M-K. Bom, vamos primeiro aqui apertar o F7 para a gente ver, vamos aqui em avançado e NB, tá? Ó, não tem caminho errado, vai começar aqui, vamos avançado e NB Configuration. E aqui a gente vai vir aqui na opção aqui, uma frame buffer size. E vou digitar, vai estar entre aqui, ó, e tem as opções, 64, 80, 96, 128, 256, 384, 512, 668, 1GB, 2GB e nosso limite é 3GB. Até porque eu acho meio desnecessário alocar mais do que 2GB para esses processadores, principalmente o 2200G, 3200G, talvez de repente o 3400G até valesse apenas alocar 3GB mesmo. Mas também a diferença vai ser bem pequena e às vezes em alguns casos eu já vi casos até de piorar, de perder um frame, alguma coisa assim, do próprio chip não conseguir lidar com essa VRAM. Ou manter a mesma coisa. Então, eu sinceramente acho 2GB o perfeito a ser alocado. Ou deixa em alto, que aí o sistema vai ajustando conforme for precisando. Geralmente ela aloca já automaticamente 2GB. Caso precise de qualquer forma, se precisar de mais VRAM, o que acontece quando você tem uma placa de vídeo externa, uma, vamos dizer um exemplo, a 1050i. E você ajustando 5GB da VRAM, ele limita ali. Mas no próprio jogo, na maioria dos jogos, tem a opção de você botar assim, ignorar limites da VRAM, ignorar limites, né, da memória, enfim. Você coloca, o que acontece? Vai passar um pouquinho e vai pegar a nossa memória RAM. No caso da placa de vídeo é ruim, por quê? As memórias RAM da placa de vídeo geralmente são mais rápidas que as memórias do PC. No caso dos Ryzen, as memórias são as mesmas. A memória da VRAM é a mesma memória do PC. Então o que acontece? Não tem problema, deixa em automático que ali mesmo ele vai alocando o que for necessário. Que geralmente vai trabalhar sempre abaixo dos 2GB. Principalmente quando você está jogando com uma APU, você geralmente vai jogar em presets mais baixo, com textura baixa. VRAM geralmente é apenas para textura, tá? Então, claro, tem outros fatores que usam VRAM, é claro, né, na sua textura. Mas geralmente o que fica mais gritante, quando você coloca a textura no alto, a VRAM, o uso da VRAM sobe. Então é isso aí pessoal, sempre o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho